Não tô parecendo um cachorro de colega E a sombra Vou começar a fazer a pele Até que enfim, porque eu não tô aguentando me ver assim mais Cílios Cílios, não saiu Cílios Aqui tem que passar bastante mais pra cobrir as berebas Quando você achar que você está com olheira Você vê no meu vídeo, aí você vai ver que você não tem tantas olheiras assim igual eu E vou fazer a mesma coisa, gente Vou fazer cagada aqui Olheiras, não tenho Nunca nem vi Tô quase pronta pra ir na padaria comprar pão Esca torto, não sei fazer delineado de nariz Oi minhas gatonas e meus gatões Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um tutorial de maquiagem Mostrando as maquiagens baratinhas Que eu tenho Que tá em Irlanda Os produtos mais baratinhos Vamos conferir o tutorial, vamos lá Vou começar hidratando a minha pele Com este produto aqui Como que é o nome disso? Isso daqui é aquelas lágrimas de unicórnio, sabe? Que tão usando, isso aqui é rosa Do Brasil Aquela secadinha A sobrancelha é com essa palitinha aqui Não, não é daqui Mas eu não tenho sombra pra sobrancelha daqui Vou começar com o corretivo Esponjinha aqui Volta da sobrancelha e a pálpebra Usando esse corretivo aqui que eu já mostrei pra vocês Esse aqui da Bourjois O preço desse daqui é uns 8 euros Então a gente pode classificar ele como baratinho ainda Vou espalhar com essa esponjinha aqui Consegui esfumar mais fácil Já que eu passei o motivo mais cremoso Com este pozinho aqui, ó Vou passar aqui na pálpebra Só pra depois ficar mais fácil de esfumar, sabe? Pra não ficar muito cremoso Vou usar essa mega paleta aqui Ela é da Freedom Aqui, ó Vou usar ela pra fazer o côncavo Essa aqui foi bem baratinha Eu comprei ela na Superdrug aqui E foi só 4 euros Porque ela estava na promoção Era a última que tinha Essa aqui que é a mesma cor Só que ela é bem cintilante Dando batidinhas bem no comecinho da pálpebra Aqui, ó Rosinha bem clarinho aqui, ó Agora eu vou pegar o rosinha mais escuro Fazer um degradê E vou terminar no preto Porque... Porque sim, né? Eu adoro preto Ele é mais escurinho Vou colocar aqui, ó No meio da pálpebra Pro final Fumadinha aqui de novo Ele ficou um leve degradêzinho aqui Agora eu vou pegar o preto Que é esse aqui Né? Que é o preto Preto que é o preto Passar no cantinho aqui Que eu adoro Que eu adoro o cantinho escuro Gente do céu Meu Deus Preto é esse? Vou passar no padinho aqui Pele sem fazer Fica uma cocô Maquiagem, né? Fala sério Eu vou fazer o delineado O delineado Eu vou usar esse daqui da Pênis Que foi bem maratinho também Gente, apenas 1,50 euros Agora eu vou ter que ficar quieta, gente Porque, né? Delineado uma coisa Não sei Eu não consigo Qualquer parte da maquiagem Eu não consigo fazer falando Até o batom Mas o delineado Ficou cocô Pronto, minhas cartas Eu fiz o delineado aqui Eu puxei o gatinho Aqui no final Pra gente ter uma ideia Mais ou menos De onde vai acabar Aqui a Sombra Agora eu vou esperar Esse delineado Dar uma secadinha Enquanto ele dá aquela secadinha Eu vou limpando aqui Esse borradinho E depois eu vou voltar Com mais sombra preta Porque a Thaís não consegue Fazer maquiagem levinha A Thaís sempre exagera Antes sim Deu maquilante Pra limpar aqui Eu vou colocar mais preto Então não precisa limpar muito Bem a pele Agora Que já deu uma secadinha, gente Agora vamos arrumar Esse preto aqui Eu gosto muito De colocar o preto Depois de fazer o delineado Porque assim Eu já sei Onde que eu tenho Que deixar ele bem escuro E onde eu tenho Que deixar ele mais esfumado Porque às vezes Eu faço bastante O esfumado Com o tempão Perdendo tempo No esfumado Aí eu venho Eu faço o que? Passo o delineador E limpo Aí todo aquele esfumado Que eu fiz Eu tiro ele E limpo Então não dá certo Que eu fiz o gatinho Mais pra Pra ter uma base Mesmo De onde vai ser O preto Tá? Então vou dar uma depositada Aqui Então aqui, ó Ele tem que ficar o preto Se eu esfumar isso aqui Ele vai desaparecer tudo Né? Então eu vou deixar aqui Bem o preto Assim E agora eu vou começar A esfumar em volta Dele Pra não tirar O que a gente acabou de pôr Meio forte, né? Porque eu acho Que eu sou uma pessoa Que exagera Eu acho que eu me empolgo Com o preto Tem hora, hein, gente? Com a pele Tudo que caiu Vou começar a fazer a pele Até que enfim Porque eu não tô aguentando Me ver assim Mas Vou passar usando essa base aqui Que eu também já mostrei pra vocês Vou puxar o cabelo pra trás aqui E vamos fazendo aqui Passar aqui nos 45 quilômetros de testa Testa é grande aqui Então eu tenho que Perder um tempão aqui Pra passar em tudo isso Porque demora Vou passar o rímel Vou terminar os olhos Agora Porque tá me dando desespero Ficar Sem base Tá me dando desespero Vou usar Este Rímel aqui Da Essence Mas eu sei que é baratinho Porque eu não compro coisa cara Então é tudo baratinho Foi uns 13 e pouco Possivelmente tem o preço Deu em algum vídeo Comprinha Mas eu acho que foi isso 3, 4 Não faço isso não Cílios Cílios Não saiu Cílios Cílios Então vou usar este daqui Da Penis Da Primark Penis É lógico que vocês quiserem chamá-lo Se quiserem chamar-lo O que foi? Penis Primark Primark Da Primark Vou usar este daqui 1,50 Bem baratinho E vou usar com esta colinha aqui A cola duo Vou colocar o cílios postiço aqui Eu já volto a falar com vocês Porque eu não estou conseguindo nem tirar o cílios da caixa Já coloquei o cílios postiço Mais uma camadinha de base Porque, né, gente Aqui tem que passar bastante base Para cobrir as bereba Para a parte de corretivo de novo Vou usar o mesmo corretivo que eu usei Aquela A hora que é este aqui Na olheira Que olheira aqui não é tença Tem uma coisa que eu tenho nessa vida É olheira Quando você achar que você está com olheira Você vê no meu vídeo Você me olha Sem maquiagem Aí você vai ver que você não tem tantas olheiras assim Igual eu Agora eu vim com o pó Esse pozinho foi o mesmo que eu passei aquela hora na pálpebra Que é este daqui, ó Que é um pozinho mineral E vou fazer a mesma coisa, gente Vou fazer cagada Aqui Coloquei ali um pouquinho Agora eu vou selar tudo esse corretivo aqui, ó Tudo isso aqui, ó Vou depositar esse pó aqui, ó Vai ficar uma coisa maravilhosa Só não pode esquecer E sair assim na rua, né Aí Aí o negócio fica cheio Eu passei o corretivo mais claro, gente Vou, ó Parece que eu estou usando uma máscara aqui Agora eu vou ficar assim por um tempo Ih, gente do céu Ó, eu derrubei tudo o negócio Olha que coisa Gente, olha esse Enquanto eu fico aqui cozinhando esse negócio, gente Que eu sei É bastante, é bastante Porque eu passei bastante corretivo Vou usar esse contorninho aqui Que foi R$1,50 R$1,50 Essa aqui, ó Que beleza Vou ver o que estava aqui mais perto Vou passar aqui, ó Onde eu não passei o negócio Eu vou passar aqui, ó Olha, fica maravilhoso Tá muito escuro, gente Porque aqui tá muito claro, tá? Isso aqui vai ser depois Então, ó A gente vai fazendo isso aqui, ó Tá? Passar aqui na testa também Né? Só não pode passar muito Senão vai aparecer que tá sujo Então vou tirar aqui Vou usar esse pincelzinho aqui da Mary Kay Pó compacto Eu não comprei nenhum Então não tenho Pó compacto baratinho Que eu tenho aqui É o da Mary Kay Que é o único Que eu tenho aqui Então vai ter que ser esse Tirar isso aqui tudo Tirar tudo Vou tirar Com a fuma Tirando Tudo Saiu? Saiu? Saiu, né? Olheiras Não tenho Nunca nem vi Agora eu vou fazer a parte de baixo Dos olhos aqui Rosinha aqui, ó Da Mary Kay Sou uma sombra aqui, ó Vou pegar o preto mesmo Você dessas Vou tacar logo o preto embaixo Porque Tô sem paciência Tô com um rosa O rosa Ó Ó Ó Eu vou voltar com o rosinha Que eu passei aqui na pálpebra Eu vou passar ele bem aqui, ó Na partinha de baixo Aqui, ó No cantinho da lágrima E aqui embaixo Tô quase pronto Vendo na padaria Comprar pão Rímel na parte de baixo Não, vocês postam só Rímel Doida Vou usar esse lápis de olho aqui também Que eu paguei R$1,50 nele Também é da pênis Tudo que é da pênis Porque a pênis é muito barata Vou aproveitar o contorno Vou fazer o contorno de nariz também Bem de leve, né Eu vou diminuir o nariz Parece que eu aumento mais Vamos para o glow aqui, ó Vou usar essa paletinha aqui, ó Passar aqui, ó Com o dedinho mesmo Vou passar aqui no nariz Nariz 14 Não sei fazer delineado de nariz Os contornos tudo de nariz Ah, agora esse aqui funcionou Aqui, ó Vou passar aqui Aqui na boca Pôr aqui aqui na testinha assim Pra dar aquele iluminado Olha Que bonito Meu Deus Eu acho que eu exagerei Esse daqui que eu comprei também lá na... Esqueci o nome Super droga Eu acho que ele é assim, ó Vou rolar o negócio aqui, ó Verde Focke Então Marzinho assim, né De sal Cagou Eu tenho esse batom aqui Isso aqui não vai combinar Eu tenho esse batom aqui Que ele também é muito bonito Mas não vai combinar com essa maquiagem Vai ficar rocinho É esse aqui mesmo Esse batom aqui, olha Rosinha Que ele está bem no fim aqui já Esse daqui é o da Avon Esse é o Rosemate da Avon Minhas gatas Então a maquiagem com produtos baratinhos daqui ficou desse jeito Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, clica em gostei aqui pra ficar felizona Se inscreva aqui no canal E é isso, meus gatas Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau